A vida nos ensina muito quando desejamos aprender, e sempre vale a pena estarmos atentos a todas as lições. Aqui deixaremos 50 frases, que servem como bons pensamentos para a vida que todos podem usar. Espero que goste. E para seguirmos as nossas frases, deixe o like e inscreva-se aqui no canal, que nós entregamos dois shorts diários e vídeos semanais. Aproveite bastante nosso trabalho. Agora vamos lá para o nosso vídeo após a vinheta. Não permita que a arrogância os segue. A humildade abre portas que o orgulho jamais alcançará. Não faça planos sem consultar a sabedoria divina. Deus tem um mapa que levará seus passos a caminhos seguros. Guie-se pela verdade, mesmo quando for difícil. A mentira pode oferecer atalhos, mas a verdade sempre o leva ao destino certo. Não se deixe vencer pela ira. Respire fundo, pois a paciência é a chave para a paz interior e para relacionamentos duradouros. Confie em Deus mais do que nas suas próprias forças. Ele endireitará seus caminhos quando seus planos parecerem confusos. A vaidade muitas vezes engana, mas a verdadeira grandeza está em servir com humildade e propósito. Sabedoria é o guia que o afasta dos desejos passageiros e o aproxima de decisões duradouras. O medo só tem poder se você permitir. A coragem nasce da confiança em algo maior que suas inseguranças. A disciplina que hoje parece difícil será o alicerce da sua vitória e lhe trará honras no futuro. A integridade constrói uma vida de respeito e confiança, sendo a chave para relações verdadeiras. Promessas cumpridas refletem o valor das suas palavras e fazem você ser reconhecido pela sua honestidade. Conselhos de pessoas sábias são como lâmpadas no escuro. Ouví-los pode poupá-lo de muitos tropeços. A justiça é seu escudo em um mundo injusto, mantendo sua consciência tranquila e sua alma forte. A busca incessante por riquezas pode trazer cansaço, mas a paz nasce do contentamento com o que você já tem. A paciência é uma virtude poderosa. Sempre cultive-a para transformar as suas oportunidades de crescimento. A gratidão é um remédio para a alma. Ela é uma cura para o seu olhar sobre a vida. A verdade sempre prevalece, mesmo em meio a dificuldades. Siga sempre esses caminhos de luz, que você será feliz. O amor genuíno se manifesta em ações, não apenas em palavras. A confiança em Deus proporciona paz nas tempestades da vida, pois ele é seu porto seguro. Sem ele a sua vida sempre será um caos. Aprender com os erros é um sinal de sabedoria. Sempre tente entender as lições em cada situação dolorosa da vida, pois isso lhe fará mais forte. A humildade é uma qualidade que atrai amigos verdadeiros e constrói relacionamentos saudáveis e duradouros. A arrogância apenas atrai oportunistas e aproveitadores. A perseverança é o caminho que leva ao sucesso. Não desistir é o verdadeiro ato de vitória, mesmo que os objetivos não possam ser alcançados, pois isso lhe fará mais fortes para muitos outros desafios. As pequenas escolhas do dia a dia moldam o seu futuro, pense bem antes de agir, pois o seu futuro é sua responsabilidade. A esperança é um farol na escuridão, mantenha-a viva e ela guiará você em tempos difíceis, pois aquele que caminha de olhos fechados, não sabe onde quer chegar. O respeito é a base de todas as relações. Trate os outros como você gostaria de ser tratado, e nunca se esqueça que a hipocrisia é uma doença moral. A bondade gera bondade. Um ato simples pode transformar o dia de alguém e criar uma corrente positiva, e amanhã você estará no lugar daquele que vai precisar. A honestidade constrói confiança. Seja verdadeiro em suas palavras e ações para cultivar relacionamentos duradouros. A união de boas palavras e boas ações formam a luz de um bom caráter. Autoconfiança vem de dentro. Acredite em si mesmo e em seus talentos, pois você é capaz de grandes realizações e tem muito a oferecer para tornar esse mundo um lugar melhor. Os desafios são oportunidades disfarçadas. Encare-os como chances de aprendizado e crescimento pessoal, mas nunca se esqueça de avaliar para onde eles irão lhe levar. A alegria é uma escolha. Mesmo em tempos difíceis, encontre razões para sorrir e agradecer. Não absorva o mal, pois isso é como querer paz ao se envenenar. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Cuide de si mesmo e busque apoio quando necessário. Afinal de contas de que vale ter uma poderosa Ferrari sem rodas. A empatia cria conexões profundas. Coloque-se no lugar do outro e compreenda suas lutas e alegrias, pois amanhã você pode precisar. O perdão liberta você de pesos desnecessários. O remorso e o rancor são venenos mortais que destroem a alma e a mente. E de forma impiedosa deformam a sua saúde espiritual. A busca pelo conhecimento é uma jornada infinita. Nunca pare de aprender e crescer em todas as áreas da vida. A disciplina traz resultados. Estabeleça metas e mantenha-se firme em sua jornada para alcançá-las. Entenda que não cai do céu e é o suor do seu rosto que lhe fará próspero e forte para qualquer batalha. A verdadeira felicidade não está em bens materiais, mas nas experiências e conexões que você cria ao longo da vida. Lembre que a vida só tem sentido se conseguimos amar e sermos amados. O resto qualquer um pode conquistar. O tempo é precioso. Utilize-o sabiamente e invista em atividades que alimentem sua alma e bem-estar. O tempo não para e jamais irá lhe perguntar como você está. As palavras têm poder. Escolha-as com cuidado, pois elas podem edificar ou derrubar pessoas ao seu redor. Saiba que as palavras são os sons emitidos do coração e tudo o que você diz, expressa quem você é, mesmo quando está mentindo. A perseverança é a chave para superar obstáculos. Continue avançando e siga o lema mais poderoso da Terra que é. Não tenhais medo, pois o mundo não vai parar de girar se você ousar parar. O amor próprio é fundamental. Trate-se com gentileza e respeito, reconhecendo seu valor único. Mas nunca se esqueça que é impossível vencer na vida caminhando sozinho. Portanto, valorize quem está ao seu lado. As mudanças são inevitáveis. Mas apenas as abrace quando elas vierem para lhe melhorar o que está ruim. Assim, agarrar-se aos erros do passado e do presente é a fórmula certa para destruir a própria vida. A gratidão transforma sua perspectiva. Pratique-a diariamente e verá a beleza nas pequenas coisas da vida. Lembre sempre de tratar com respeito as pessoas de sua jornada, pois foram elas que lhe ajudaram a caminhar. A curiosidade é o motor do aprendizado. Nunca tenha medo de fazer perguntas e buscar novas experiências. Saiba que a busca pelo conhecimento é um remédio que precisa da dosagem certa e você precisa perceber o quanto deve tomar. A paz interior é uma conquista pessoal. Busque momentos de silêncio e reflexão para reenergizar sua mente e espírito. Mantenha o hábito da prece que Deus sempre lhe aconselhará. A bondade tem um impacto duradouro. Pequenos gestos podem fazer a diferença na vida de alguém e criar um efeito cascata. Saiba que atos de amor são as bênçãos mais fáceis de espalhar. O otimismo é uma escolha. Ao olhar para o futuro com esperança, você se prepara para melhores dias. Já o pessimismo é uma doença da alma que você precisa expurgar. O silêncio pode ser poderoso. Cale-se e aprenda a ouvir antes de falar, pois isso revela sabedoria e respeito pelos outros. Assim você verá que saber o que dizer depende muito do quanto você sabe escutar. A responsabilidade por suas ações é essencial. Assumir os erros é um sinal de maturidade e força de caráter. Somente os sábios entendem que a solução de tudo começa, quando reconhecemos os erros. As experiências vividas moldam quem você é. Aprenda a abraçar cada momento, pois todos têm algo a ensinar. Deus nos deu a razão para usarmos. A criatividade é uma expressão única. Não tenha medo de mostrar sua originalidade e compartilhar suas ideias com o mundo. A vida é cheia de lições e cabe a cada de um de nós escolhermos se queremos aprender ou não. Tudo é uma questão de escolha. Espero que estas frases possam ter feito algum sentido para a sua vida e que possam lhe ajudar bastante. Agora lhe convido a não sair do vídeo sem deixar o like e inscrever-se no canal. Comente e compartilhe este vídeo para alguém que você acredita que precisa destas reflexões. Assim você ajuda demais no engajamento do canal também. Obrigado por tudo e que Deus abençoe você e sua família. Amém.